Não quiseram debater com o Marçal. O que ele fez? Foi no podcast do Flo que debateu diretamente com a população. Vamos ver. Eu me importo muito pouco com o que as pessoas pensam sobre mim. De verdade. Isso aqui é um corte, tá? Até menos do que eu deveria, inclusive. Já pra tu, cara, eu sinto que tu precisa que as pessoas gostem de tu. E puta, me ajuda aí, cara. Porque eu não quero ser babá contigo, mas eu preciso te falar o que eu sinto. Mas você pode falar, cara. Isso é liberdade. Eu amo a liberdade. Eu quero que você tenha liberdade pra falar o que você quiser. Inclusive aqui na minha cara. Tô falando. Quando você começou, você falou, ó, vou tacar a pergunta. O que eu te falei? É, tem um monte de coisa, pede trip aqui pra gente falar. Pode falar. Arregaça, não tem medo nenhum de nada. Verdade. Irmão, é o seguinte. Ó, por exemplo, eu acho. Posso teorizar? Fale tudo o que tu queres. Vou teorizar então, tá bom? Vamos lá. Só pedir pro pessoal fazer um M, põe 28. Porque a gente tá começando na política. E aí precisamos fazer a galera lembrar. Nossa, o partido é pequeno, sem dinheiro público. Faz o M, 28. É, rapaz. Então, bom, faz o que? Vai pra cima. Faz um favor pra mim. Todo mundo pega o Instagram aí, as redes sociais, faz um stories e pedindo pras pessoas virem. A gente tem que falar de redes sociais também. Nós estamos aqui todo mundo. Você que gosta do Lula, você que gosta do Bolsonaro, fala assim, vem, vem o Marçal que ele vai abrir o coração pro Igor. Então tá. Então vamos ver se tu vai abrir o coração mesmo. Vamos ver mesmo. Arregaça, irmão. Ó, é... Primeira vez que eu ouvi falar de Pablo Marçal. Posso falar, né? Fica à vontade, irmão. Tá bom. Primeira vez que eu ouvi falar de Pablo Marçal. Eu recebi um e-mail, cara. E eu não sei se foi... Interessante como ele deixa o Igor aqui do Flow, né? Confortável. Tipo, não vai, mano. É, graça, mano. Vamos ver. Vete aí. Sem cela. Você, ou se foi alguém da tua galera, realmente, não sei, me oferecendo uma grana pra vir no Flow. Aí eu fiquei, oxe. Eu? Então, não sei se foi você. Chegou em teu nome. Você consegue pegar esse e-mail e mostrar? Cara, eu perguntei pro Jean hoje. Porque assim, estamos falando de muito tempo atrás. Só pra você saber. Nunca paguei pra nenhum podcast. Tá bom. E nunca paguei pra ninguém no meu. Zero. Maravilha. E se você tiver o e-mail, eu quero saber quem foi. Eu vou... Se eu tiver... E assim, eu não tô acusando também. Não. Até porque não é como se fosse um problema. As pessoas... Eu posso te perguntar um negócio, já que você trouxe isso? Você já vendeu quantas vezes um espaço pra alguém? Nenhuma vez. Então, muito estranho essa conversa. Mas tudo bem. E aí? Então, aí... E aí tá bom. Eu, caralho, que estranho isso daqui. Depois eu fui vendo umas paradinhas, cara. E aí, me ajuda. Eu não quero ser um babaca contigo. Cara, fala tudo. Pode ir na lata pra ganhar tempo. Ó, vamos lá. Tem um vídeo seu na internet que tu tá tentando levantar uma moça da cadeira de roda. Minha análise. Eu fiquei olhando. Nossa, já tem uma galera aqui que tá pagando pra assistir o Pablo Marçal. Tinha 55 mil pessoas online e 16 mil pagantes presenciais. Exatamente. E o evento era de inteligência emocional. Não tinha nada a ver com aquilo. Eu te conto o contexto. Aí a minha pira foi assim. Nossa, por que ele tá fazendo isso? Até hoje eu me pergunto por que eu fiz isso. E aí... Então, ó. Eu te falei. Eu vou contar a minha teoria. Minha teoria. O Pablo Marçal... Eu tô falando dele mesmo. O ego dele é muito foda. Não, cara. Por que que eu acho isso? Porque, meu irmão, ele sabia que ela não ia levantar. Não, então. Ele sabia. Deixa eu falar, porra. Tu não falou pra eu falar. Tu sabia que ela não ia levantar. Total, tu sabia. Eu tava com medo. E aí... E aí eu fico assim. Nossa, na cabeça dele tem duas possibilidades. Ou ele acha que ele é Jesus. Porque ela vai levantar. E ele acha que ele vai levantar. Que ela vai levantar. Ou ele sabe que ela não vai levantar. E ele calculou isso pra ter um efeito. Porque ele é bom em calcular essas porra. Que nem o lance de, pô, eu vou pescar com a mão. E tu pesca um peixe morto. Aí tu me fode, cara. Eu não falei que eu pesquei, cara. Tô, tô falando. Eu tô lá no Pantanal. Tô com o peixinho lá, dando seco lá. Dando mole. Eu falei, liga aí a câmera. Coloquei ele assim. Tchata, a galera emociona. Mas as pessoas emocionam. E te acham muito pica. Não. De um jeito que eu acho meio desonesto. Não, não. Não, eu acho legítimo você colocar isso e poder te explicar aí pra todo mundo. O evento era de inteligência emocional. Era um lançamento pra fazer uma abertura de um carrinho de um programa que eu faço. Porque eu já faturei centenas de milhões com ele. É o que eu mais faturei até hoje. Chama o pior ano da sua vida. Esse foi o primeiro? Primeiro que você fez? Não. Eu tinha esse nome? Não. Quando eu fiz o primeiro, foi em 2018. Faturei 43 mil. E depois um milhão. É porque esse é o mais famoso, não é? O pior ano da minha vida. É. Na internet, sim. Agora, o mais poderoso é o método IP. Tá. Que é um de inteligência emocional que eu... Que tava, que foi esse evento da cadeira de roda? Não, não. Esse da cadeira de roda foi um lançamento. Vou te explicar. Aquilo lá não tava no script. Tá. Eu nem acho que tua parada é o script, cara. Não, eu não sigo script. Eu acho que tu é o contrário, cara. Posso falar? Primeiro, um cristão, ele nunca vai negar oração pra nenhuma pessoa. Se ele negar, ele é frouxo. Tá bom. Você tem que saber disso. Tá bom. Da minha boca, você tá ouvindo a minha declaração. Eu arrependi de fazer aquela oração num evento que não era conectado com aquilo. Entendi. Mas o que que você sentiu? Eu vou te contar. Porque pra mim é importante entender o que que passa o piloto da cabeça. Eu vou te contar tudo, cara. Eu vou te contar tudo. Aquele evento, que foi um evento marcante, chamado Os Generais do Reino. Foi um evento pra esse lançamento. Tava lotado a casa. 16 mil pagantes, mais 55 mil assistindo na hora, ao vivo. Quando eu fui fazer oração, eu fiquei morrendo de medo, porque eu não queria, e ainda não quero ser conhecido por essas coisas. Isso é uma parada minha. Só que vem um sócio meu... Eu tenho muita dificuldade de acreditar, Pablo. Não, eu tô te falando a real, hein. Tá bom. Eu não quero ser conhecido. Porque se eu quisesse, eu ia ficar caçando gente pra levantar. Tipo, então vou orar de novo. Ah tá, por isso. Tá bom. Isso, jamais. Eu sou um exímio educador. Eu sou andragogo. Eu sou da hora. Eu gosto da aula. Esse é meu rolê. Já vi você falar várias paradas maneiras mesmo. É, cara. É só a defesa. Eu tenho 20 mil horas de fala por baixo. Eu sou falador desde 2005, que eu virei instrutor de treinamento nessa empresa de calceta. Em 2006 que eu virei instrutor. Resumindo, um sócio meu tava atrás, chegou empolgado e falou, cara, ela tem fé que ela vai levantar. E eu falei, cara, o que tem a ver eu mexer com isso agora? Aí eu me senti covarde de falar, cara, eu vou mandar essa mãe vazar fora e vou continuar a aula. E tava maravilhoso, tava correndo tudo bem. E ela olhou pra mim com aquele olhar e eu falei, cara, eu vou orar por ela. Aí meu coração disparou e eu fiquei com medo. A minha sensação ali naquela hora era medo dela levantar. Se ele tá falando a verdade, a mulher fala, a mulher vai levantar. Fala, tu não consegui levantar. Hoje eu vou levantar. Talvez não foi hoje, minha querida. Infelizmente, né? O cara ia falar pra ela que não, que ela não pode levantar. Mano, ele seria muito cruel, velho. Seria muito FDP. Tá certo que saiu de conta. Tá certo que ele não pensou muito bem nas consequências, mas, mano. Acho que ele teria que ser muito cruel pra falar, não, você não vai levantar. Fiquei sentado. Uma palestra, não, não, não. Não sei, velho, eu não sei. É uma situação difícil. Difícil. Eu acredito em milagre, sabe por quê? Porque eu já cansei de ver isso. Às vezes você fala, pô, eu sou ateu. Eu não acredito. É porque você não tá em ambiente. Não, eu nem sou ateu. Bom, eu tô falando ao cara que tá assistindo. O cara tá assistindo, ele fala, poxa, eu não acredito nisso aí. Cara, vai na Assembleia de Deus pra você ver. Acontece milagre. Tem canalhas, tem gente que faz loucura, tem gente que é estelonatário. Isso aí tem em todo lugar. Ser humano e dependendo do lugar vai ter. Um sócio meu tava atrás. E um cara falou, eu não acredito que o papo tá fazendo isso. Aí ele falou pro sócio meu assim, é real isso? Aí eu nunca esqueço da resposta. Meu sócio falou assim, o Marcos. É tão real que ele orou e a mulher não levantou, cara. E aí, cara, eu orei por ela, ela não levantou. Eu acabei levantando ela, eu tava abalado ali, imagina, ela vai andar. Quem tem a fé cristã, na palavra fala assim, que quem tiver sinais, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas. E vocês vão fazer obras maiores que Cristo. Eu não tô de brincadeira, eu acredito nisso. E aí, eu já orei pra duas cadeirantes. A outra não foi filmada e ninguém zoou até hoje. Mas ela tá sentada na cadeira ainda. Tá, cara, não levantou. Eu já orei com dois mortos, eu já fui no velório pra ressuscitar as pessoas. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. Caralho, um babo. É, o fato de eu ser um fracassado ainda, que as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso sempre é um certificado. Tu quer ser mais do que cristão, tu quer ser um enviado de Deus, porra. Tu quer acordar morto. Mas ele que falou, tá escrito, vocês farão obras maiores. Isso nem era tema pra eu discutir numa época de política, mas eu tô me abrindo aqui pra você. Mas é porque, assim, as minhas questões com a chegada de Pablo Marçal à política tem mais a ver com isso, com que eu, sei lá, sem te conhecer, percebo como... Ah, você tem de um lado um cara que pode ser considerado completamente louco, porque acredita que vai ressuscitar mortos nos dias. Você prefere isso ou um cara que acredita que vai invadir a sua casa um dia? Traga umas urnas, por favor, que eu quero votar no Marçal, meu Deus do céu. Como uma personalidade que, putz, eu fico, putz, cara. Pra mim é importante tu falar isso, no fim das contas, tá ligado? Resumindo, foi uma cagada. Eu acho que não era o momento apropriado. O que eu tomei de decisão logo depois que eu chamei o Nézio, que é um sócio meu lá que cuida dos Estados Unidos, a planta dos Estados Unidos é ele que é gestor lá. Eu falei, cara, vai lá, termina a hora com ela. Eu tinha que ter feito isso. Se você perguntasse pra mim o que você faria, eu não faria aquilo. Não era o momento daquilo. Tanto é que a gente chamou aquilo de culto, de igreja, que lá era um treinamento. Total, parecia um culto. É, cara, não, tem um monte de coisa que acontece, assim, que depois eu vou ver e eu falo, cara, como que essa merda aconteceu comigo? Porra, tu procura. Não, então, às vezes eu tô num lugar, a pessoa fala, você pode orar por mim, eu não tenho filho. Cara, eu não sei se você sente compaixão de uma pessoa que acredita, cara. Aí eu vou falar, não, eu não vou orar, não. Não, tá legal, orar é um bagulho. Agora, orar e achar que ela vai levantar. Cara, eu acredito que isso existe. Eu entendo que tu, puta, me arrependi, eu entendo tudo isso. Mas, assim, e aqui eu vou falar sem certeza, depois aí, quem estiver assistindo, eu vou ver no vídeo aí. Porque a sensação que eu tenho é que no final fica uma parada meio, pô, tu não levantou porque tu não tem fé. Aí eu, caralho. Mas você tá me falando que foi um erro. Na Bíblia real, tem gente que a oração não aconteceu nada. E aí, Jesus, uma hora, fala assim, ó, ele era de Carfanaum, ó, que o profeta, ele não tem honra na sua própria terra. E sabe o que é o mais engraçado? É que eu morava já há muitos anos em São Paulo, o evento aconteceu na minha terra, em Goiânia, onde eu nasci. Então, assim, cara, se você pudesse falar pra mim, Marçal, você voltaria no tempo e não faria? Não é pela oração, mas pelo reverb negativo em relação ao cristianismo, entendeu? Eu faria a mesma oração ali sem ninguém ver. Não foi uma parada que eu tive vantagem, eu só tive desvantagem com aquilo. Inclusive, atrapalhou o lançamento. Não, você não tá entendendo. Aquele ato me custou, no mínimo, 10 milhões de reais de prejuízo. Porque cortou o flow do negócio. Entendi. E a galera tava numa atmosfera, tava com energia, tava o dia inteiro ali, o negócio tava perfeito. Aí, se é o nosso super-herói, orou, a pessoa não levanta. Maluco, acabou o evento. Total. Jogou no chão. Isso que eu fiquei pensando, oxe, porra, parece um movimento errado isso aqui. Mas, vamos falar um pouco de candidatura, então, já que a gente falou pra caralho disso daí. Em que momento, assim, eu ouvi você falando que, putz, você tava olhando ali a disputa, um cara entrava, putz, não tava gostando, não tava achando que tava representado. E decidi entrar. Mas, quanto tempo que tu... Você pensou em entrar na candidatura à Prefeitura de São Paulo? Por quanto tempo antes? Eu tô olhando desde o ano passado. Tem dois anos que eu quero entrar no PL. Eu entrei na disputa pra presidência em 2022. Mas, por causa também não consegui, tá? É, felizmente, o único partido que eu consegui entrar... E, de novo, tem 30. O único que eu consegui entrar e consegui fluir foi o que eu tô agora. Não tem amor nenhum ao partido. É, os caras ficam chateados comigo, mas, assim, eu respeito o partido. Só que o meu partido é o Brasil. Eu não... Cara, é tão feio o cara defender, assim, ah, vou defender até a morte o partido. E agora ele muda de partido, cara. É mentira. A minha ideologia é o Brasil. Eu não tenho essa parada de, ah, vamos aqui fazer... Não, não tem. Respeito total. Espero não trocar de partido, porque todas as minhas saídas de partido não dependeram de mim. Não é uma parada minha. Uma coisa que eu tenho inveja do Lula é dele ficar no mesmo partido uma vida inteira. Eu não sei como que ele dá conta, porque... Ele é o dono do partido, né? Não existe dono em partido. Ah, o Lula é o dono do PT. Não existe, amigo. Você não sabe o que é um partido. Realmente. Um partido é uma comissão cheia de gente, problemática. Eles acordam todo dia querendo derrubar todo mundo. Não tem um dia de paz. Eu tô te garantindo. Não existe isso. Eu não sei o que o Lula fez. É real, se... Ou ele repetiu o nome na executiva dele dez vezes. Eu não sei o que é, mas não tem como. Cara, é um negócio assustador. Eu nunca vi paz num partido. Não existe partido com paz. É assim, é todo dia alguém querendo apoiar o outro. É uma briga constante. É um negócio que eu não sei nem explicar. Então, assim... Então, primeiro, há dois anos atrás, tu, inclusive, tinha que achar um primeiro um partido que te aceitasse. Todos que topavam conversar, queriam 20 milhões pra me lançar presidente da república. Aí eu colocaria os 20 e ainda tinha que bancar sozinho. Aí eu entrei nesse. Os caras foram bem receptivos. Quanto foi em muitos antes de chegar no que você tá? Não. Tipo, muitos te cobraram esses 20 milhões? Alguns, uns cinco. Tá. Os outros não querem nem conversa. Agora eu virei esse fenômeno eleitoral. Se eu sei se você tá assistindo, tá todo mundo impressionado. Porque ninguém tá essa guinada. Total, cara. Não tem como não assistir, né? A cena na geladeira tem, né? É. Então, assim... Eu escuto jornalista falando de Paulo Marçal em tudo quanto é lugar. Uns a favor, a maioria a contra. Mas fala de você o tempo inteiro. Cara, eu tenho o maior respeito pelos jornalistas. Mas quando eu vejo, eu sinto um ar de militância, aí eu bato bem forte. Entendi. Eu sou da hora, mano. Igual na Globo News. Seis contra um. Cara, fluiu uns 15 minutos, parecendo que a gente tudo era amigo. Breast friendzinha. E do nada começaram. Querendo. Aí eu fui responder um vídeo, fazendo linguagem de sinais. Ataca. Eu falei, ah, é? Então é todo mundo contra mim? Então vamos. Aí já era, tio. Mas não é exatamente nesse... Não é esse que eu acho que é o erro que eles cometem. Porque é exatamente nesse cenário que você se sai melhor. É, cara. Eu, por exemplo, eu fui no debate da Veja, eu pus na cabeça. Eu não vou pra baixaria. Eu vou resistir a tudo e todos. Aí os caras cancelaram a ida. Foi só eu, a para-choque de comunista e a Marina Helena. O que que tu acha dos caras não ir no debate? Mano, é covardia, ué. É um processo eleitoral. Eles me culparam. Duas vezes, bunda mole. Mas você só ganha quando eles não vão, porra. Não, é o que eu tô te falando. Não, se for, eles vão rodar de qualquer jeito. Se for, tu nem responde. Ah, responde, eu tá lá na minha rede social. Eu vou falar de outra coisa. Eu não tenho televisão, ué. Eu não tenho horário de televisão. Você não precisa, Pablo. É lógico. É por isso que eu vou carregar pra rede social. Eles derrubaram a minha rede. Você acha justo os caras derrubarem a minha rede? Olha, eu acho que os motivos... O Google tá conta, acabou de posicionar. Eu não pedi nada pra isso. O seu YouTube caiu? Caiu tudo. Até meu site os caras derrubaram. Não tem nada a ver, pra você ver que é perseguição. Eu fico procurar o site, não achei. Não tem. Derrubaram o meu site. A graça de Deus é que tem essa eleição. Olha isso aqui. 400... Não tem como arrumar um carregador aí pra mim? 400 mil pessoas tinhas. Essa é a eleição nacional, cara. Mas se liga. O fato de eles terem derrubado a tua rede, a história de rede, é fundamentado no lance lá do pagamento dos cortes. É fundamentado nisso. Não tô falando que é verdade ou não, mas é fundamentado nisso. Sim, é uma reportagem, não é de prova. Como que eu suspendo o negócio? Vamos lá. Vamos seguir o rito. Você tá falando com o jurista. O Marco Aurélio, que é ex-ministro do STF, falou hoje. Medida exagerada. Completamente fora da realidade. O ex-ministro. O Google, o X e a Meta se posicionaram falando que tá errado. Tá errado o que fizeram. Tanto é que você pode pedir pra qualquer pessoa do mundo, a minha rede social funciona em qualquer outro país, menos aqui. Eu não quebrei regra de rede social. Não é monetização na minha página. Eles derrubaram até meu site. Só pra você entender. O que é o lance da multa? Cara, é o seguinte, se tem uma irregularidade, te dá... Taca lá uma multa de 50 mil. Se eu descumprir, até concordaria. Porque eu tenho dinheiro, então vou lá, vamos pagar esse negócio. Eu não tô respeitando o negócio. Só que não deu multa, não deu alerta, só derrubou. Só que criou uma comoção nacional. Foi mais um erro deles. Isso foi um erro absurdo. Isso chama-se censura prévia. Mais um erro, eu falo dos outros candidatos. A Tabata, na minha opinião, errou pra impedir, pra tirar a tua rede social. Por isso que eu te falei que na palavra fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo seu propósito. Nunca tá ruim pra mim. E eu tô com um novo Instagram com 3.5 milhões. Mas nunca tá ruim pra tu, porque eles são... É exatamente o que eu penso, cara. Olha quanto tempo a gente tá nesses inquéritos. Tanto que eles tentaram nos fazer, nos derrubar, nos monetizar, te dar banho, não sei o que, e proíbe, e bloqueia a rede social, e desmonetiza, e bloqueia branco, e não sei o que. E a gente tá vivo, mano. E crescendo, mano. E tá o Constantino, Paulo Figueiredo, todo mundo falando. E, mano, como é que faz? Como é que cala esse povo, mano? Não cala! Não cala, não tem como. Sem estudar, não funcionou. Eu não tô falando o teu troço. Ô, Igor, eu falo em qualquer assunto. Entendi, tá. Mas assim, levar a discussão pra internet, e pra ver quem é que sabe lidar melhor com isso... Olha aqui, a minha conta que eles pararam, ó. 45 milhões de celulares. 45 milhões de contas únicas. Aqui, tá aberta a conta. Aí eu vou trocar aqui pra outra conta, ó. Essa conta aqui, que não tem nem cinco dias. 20 milhões. Os comentários, as impressões estão maiores, e os stories estão maiores do que da outra conta. Porque... Espero que aprendam isso pras próximas vezes. Por quê? Surgirão... Eu acho que, assim, a gente tava falando da... Não vão aprender, velho. A gente tava falando da... É muito ego. Bolsonaro e Lula, polarizadaço. É... Que é um pouco... É ir... É o mundo real refletindo um pouco como acontece nas redes sociais, que são, em essência, polarizadaço. Porque o que que dá certo na internet? É ter uma opinião, é comprar um lado e tudo mais. Em geral, isso dá muito certo. A gente pode ver, por exemplo, Nando Moura, Felipe Neto. Esses caras que surgem com esse... Sabe? Comprando um lado, de certa forma. É... Não necessariamente político, mas comprando um lado de opinião, quero dizer. É... Beleza. Aí agora a gente vai pro mundo real, onde tá tudo polarizado. E, cara... É... Tu se encontra ali no meio... No meio, meio... Assim, tanto meio que... Mais pro lado do Bolsonaro, brigando com o Carlos Bolsonaro no Instagram, cara. É... Tem um jeito de vocês ficarem amigos? Tem, cara. Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone. Aqui do lado do Flow. Ah. Eu liguei pra ele. Uau. Pro Carlos. Na verdade, um amigo nosso. O Nicolas. O Nicolas me ligou. Falei, você topa falar com ele? Topo. Colocou no áudio chamada. A gente resolveu o nosso problema. Deve ter já postado. Alguém olhei pra mim se ele já postou o que ele falou que ia postar. Tá resolvido. Mas tu tá criando um problema porque os caras estavam apoiando o Nunes, né? E agora? Cara, o Nunes vai desfarelar sozinho. É o que eu te falei. Igor, olhando os seus olhos. Se o Nunes fosse pujante e não fosse um cara apoiado por um secretariado de esquerda, eu não ia entrar na eleição, cara. O Salles tava aí. O Salles tem um comportamento dele e tudo. Só que quando eu vi tirando o Salles e deixando dois caras com dois grupos de esquerda, eu falei, tem um trem errado aqui em São Paulo. Eu não queria ser prefeito. Não é uma parada que eu acordei e falei, agora eu vou abrir o peito aqui pros outros dar tiro. Ficando dando colete a prova de bala o tempo inteiro, cara. Ficou o olho arregalado o tempo inteiro. Tava aqui na Vila Prudente, aqui na Zona Leste dando rolê. E, mano, em cima de caminhonete, com colete, aquietando em segurança. Eu fico o tempo inteiro apreensivo com isso. Ainda mais falando de bolos. Ainda mais esse povo que mata os outros aí. Vai acabar tomando uns processos, cara. É um processo. A gente pode acabar com tudo. Enquanto tiver inchado e capim, qual que é o problema em tomar processo? Se acabar o capim, aí eu fico preocupado. Isso que muitas pessoas morrem de medo, né, velho? Tendo acontecido isso dez vezes comigo, de ter caído. Realmente é isso, tá ligado? A gente vai lá, pega uma internet do Elon Musk, tá ligado? Se muda pro meio de uma fazenda e começa a plantar batata e continua gravando, mano. Não tem como nos parar, velho. E usa VPN, usa a porra toda e cria outro canal e cria outro Instagram. E vamos que vamos, tio. Vai lá, derruba mais, derruba mais, derruba mais. Derruba o X inteiro agora. Engraçado, como é que o Elon Musk, como é que o Moraes vai falar sobre o Elon Musk agora? Se ele mesmo vai se bloquear um X. É loucura total, cara. Nem o próprio Moraes vai poder mais usar o X, olha que legal. Que ele se alça isso no... Cara, eu vou... Pelo bem. É assim, eu tenho todo o respeito pela imagem dos outros. Mas quando uma pessoa, ela é desrespeitosa comigo, ela vai ter que pedir perdão pra eu parar. Eu tô num processo eleitoral. Quando eu acabar o processo eleitoral, eu levanto a bandeira branca, vou resolver com todo mundo. Não dá pra ser idiota. Num processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Se eu fosse comportadinho, por exemplo, no debate da Veja, a outra pessoa que veio pra cima de mim, só veio com baixaria, de último nível. Aí eu falei, eu não vou cair nesse jogo. Engraçado, não deu um corte, não gerou nada. Não dá nada. É como se você perdesse seu tempo ali naquele lugar. Então, como que eu vou gastar meu tempo, sendo que aquele tempo pode ser multiplicado? Aí que tá o grande lance, cara. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no TalkFlow, dá pra você virar mesmo. O link tá na descrição. Gostei muito do corte. Vai ter mais vídeos sobre isso hoje, né? Teve muitos bons cortes aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.